Fala meu cachorreiro, meu nome é Rafa Leixo, eu sou adestrador e comportamentalista canino e hoje a gente vai falar sobre cachorro e piscina, isso aí. Bom galera, todo mundo que tem uma piscina ou que leva o cachorro pra algum lugar onde tem piscina me pergunta, Rafa, eu posso deixar o meu cachorro entrar na piscina? Ou então me pergunta assim, ô Rafa, o meu cachorro não gosta de piscina, o que eu faço pra ele entrar na piscina? E nesse vídeo a gente vai falar sobre isso. Então gente, a primeira coisa é que vocês, pra quem tem um cachorro que não gosta de piscina, vocês precisam primeiro fazer uma desensibilização à piscina. Então o que vocês vão fazer? Vocês colocam o cão no ambiente, dão pra ele cheirar, óbvio, toma muito. O ideal é que você passe esse cachorro na guia e você vai passeando com ele em torno da piscina pra que ele entenda lá que aquilo não vai fazer mal pra ele e a todo momento que o seu cão tiver uma leve aproximação na piscina, que ele chegar próximo, que ele talvez até botar a cara na água lá pra tomar água, sabe? Sempre que ele tiver qualquer tipo de aproximação, você gera grandes reforços a ele, você faz bastante festa, pode recompensar ele com o petisco e coisas do tipo, tá? Esse é o primeiro passo pra quem tem cachorro que não gosta de piscina. Então faz essa aproximação sempre muito controlada. Se não tiver ninguém na piscina é melhor ainda, igual agora sim, não tem ninguém, então uma situação tranquila, uma situação calma, aqui é muito bom pra fazer esse processo. A segunda parte, eu não recomendo que você coloque o seu cão na piscina já logo de cara, pegue ele no colo e entre com ele na piscina. Eu recomendo que você, sabe aquele lugar de lavar o pé assim, que fica água, sei lá, 20 centímetros, 10 centímetros? Ou então até mesmo se você tiver um cão pequeno, você pega um balde, o qual você consiga colocar o seu cachorro dentro daquele balde e que ele não fique submerso até o pescoço, que ele não fique com água até o pescoço, que ele fique somente com água até as patas, né? Todas as quatro patas aí estejam com água. E aí o que você faz? Você gera estímulos reforçadores e recompensa o seu cachorro a todo momento que ele pisar, que ele andar, que ele se movimentar dentro daquele ambiente. Depois você começa a fazer uma brincadeira de entrar e sair dentro daquele balde, dentro daquele lugar de lavar o pé ou até mesmo dentro de uma piscina pequena que não faça com o seu cão automaticamente, fique com a água até o pescoço. E aí você vai gerando esses estímulos recompensadores. O ideal de uma piscina para cães é uma piscina onde tem a degrau. Então ela tem que ter uma descida e também uma saída. A minha piscina aqui, ela não é ideal para cães, por isso que a gente não coloca os cachorros aqui. Aqui é uma piscina de uso pessoal, né? Não é uma piscina para cães. Por quê? Porque ela não tem saída, ela não tem rota de fuga para o cachorro caso aconteça alguma coisa, caso ele tenha que nadar. Nessa minha piscina aqui, ele fica rodando e ele não consegue sair. Então, para você que quer construir uma piscina e quer que o seu cachorro participe aí da brincadeira, quer que pule na água, o ideal é que você faça esse tipo de degrau ou até mesmo uma rua onde o cachorro consiga entrar e sair andando, que ele não precise ficar tentando sair de alguma forma que ele não consiga, ok? Bom, aí você vai virar para mim e falar assim, Rafa, mas eu tenho uma piscina igual a sua, o que você recomenda? Gente, no mercado existem algumas coisas, alguns aparatos, posso falar assim, ou alguns materiais que são tipo de rampas, né? São escadas e rampas que você pode comprar aí, são aqueles... Você pode pesquisar aí na internet como salva cães, salva cães na piscina, coisas do tipo. Então você vai ter esse aparato aí que pode te ajudar. E aí o processo, ele é bem delicado, ele é bem diferente do outro processo que eu havia falado para vocês. Vocês precisam primeiro estimular o cachorro de vocês a subir nessa plataforma aí, vou chamar de plataforma, você precisa primeiro estimular o cachorro a subir nessa plataforma fora da piscina e depois você começar a fazer com que ele suba nessa plataforma dentro da piscina, né? Que aí ela vai descendo devagarinho. O processo é sempre muito detalhado, é sempre muito calmo, é sempre muito tranquilo. Não pule em etapas, gente. Se o seu cachorro entrou com uma pata, putz, excelente, tá ótimo, volta, tira o cachorro, brinca com ele, faz outra coisa. Entrou com duas patas, excelente também, tira o cachorro, brinca com ele, entrou as três patas e assim sucessivamente até que o seu cão comece a nadar. Nadou, o simples fato dele entrar e sair já é ótimo. Você para e vai fazer esse treino depois no outro dia. Sempre aos poucos, como eu sempre digo, em doses homeopáticas e gradativamente. As doses homeopáticas são as doses de treino e gradativamente são as dificuldades, beleza? Isso aí para cães que não estão acostumados com piscina. Agora, para cães que estão dando trabalho aí, Rafa, tem uma piscina aqui, igual a sua ou igual a essa que você falou, só que os meus cães, eles adoram, cara, eles pulam e ficam nadando insistentemente. Gente, se você tem esse problema, aí posso chamar de um possível problema com esse cachorro, o que você tem que fazer? Você tem que arrumar uma forma ou de privar o seu cão dele entrar nesse espaço, né? Ou então de fazer, tem no mercado também umas telas que você coloca ao redor da piscina. Isso evita com que o seu cão pule. O grande problema do seu cachorro nadar, se você estiver olhando, não tem problema algum porque você pode pular e salvar ele caso aconteça alguma coisa, caso ele entre em uma exaustão, caso ele fique cansado. Então você vai lá, mergulha, tira o cachorro, salva ele. Agora, se ele tiver entrada e saída da piscina, isso daí não tem problema. Se ele não tiver, então você tem que ficar sempre atento. Agora, se você não estiver supervisionando, o ideal é que você faça estímulos, né? Que você não faça estímulos, que você coloque algo para que ele não entre. E na relação de fazer estímulos, aí você precisa fazer o seguinte, você precisa recompensar o seu cachorro com ele fora da água. Quanto mais estímulo recompensador ele tiver fora da água, menor vai ser a intensidade dele de querer entrar, menor vai ser a forma dele de querer buscar recompensa dentro da água. Então, uma coisa que pode ser muito bom para vocês é a criação de um target, de um ponto, de um alvo, onde o seu cão se sinta à vontade, também tranquilo, que tenha vontade de estar naquele lugar, porque ele sabe que ele vai ser recompensado. O grande problema das cães que pulam na piscina é porque automaticamente eles são recompensados. Primeiro, pelo simples fato de estarem nadando, por gostarem muito, então eles gostam daquilo, então eles já têm uma recompensa. E a segunda recompensa deles é a atenção que a gente tenta dar, ou na verdade que a gente dá sem querer dar, tentando tirar o cachorro de dentro da água, ou dando uma bronca, ou então pulando junto com o cachorro, ou então interagindo com ele dentro da água. Então ele tem múltiplos reforços ao entrar dentro da piscina. E se você não quer mais que ele entre, o ideal é que você ou prime o contato dele com a piscina, ou então reforce ele muito fora da água. Assim você vai tirando o hábito dele e vai gerando um novo hábito. Os cães são muito habituados às coisas. Se esse hábito vai aumentando automaticamente, ele vai sempre sendo maior, o seu cão vai sempre fazendo aquilo muito mais vezes. Quando você vai trocando o hábito do cão, cara, ao invés de você entrar na piscina, você ficar no target, ele começa a entender que, ah, entrar na piscina também é bom, eu também gosto, mas eu tenho um reforço aqui no target, ou em um espaço onde o meu dono me deixa. Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, e se você gostou desse vídeo, dá aquela curtida, compartilha com seu amigo, e sem dúvidas, me segue aqui no canal pra você ter mais dicas como essa. Pra você ficar sempre ciente aí quando as dicas aparecerem, tem um sininho aqui em cima, não sei qual lado, que você vai clicar nele. Sempre que esse sininho badalar, é porque eu postei um vídeo novo e que você precisa assistir. Ah, quer saber como é que é o meu dia a dia com os meus cães? Faz o seguinte, me segue no Instagram ou no Facebook, arroba rafaleixo.doglion, e lá você vai ver todo o meu dia a dia que eu posto nos stories, constantemente, quase que a todo momento eu tô postando lá. Beleza? A gente se vê num próximo vídeo com muito mais dica pra você. Valeu?